Tu, 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 tão bonitinho. Que bonitinha essa intro, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Nossa, o Diolio tá parecendo um gato aqui, mano. Fala em gato. Nada. Não vou falar. Vou pegar um gato. Estou vendo de pegar um gato. Não, 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 não. Não pensei em nada disso ainda, família. Mas tá, o assunto do vídeo de hoje não é sobre isso. O assunto é sobre memes. Vai morrer. Ou não, né? Ou chorar Meu Deus Meu Deus, que da hora, mano Ted mod full week Nossa, esse tá muito foda Sr. Mig, muito obrigado Muito, muito, premiar Obrigado, vou dar 500 Mas isso significa o que, mano? Acho que nem dá pra dar nada Significa 5 reais, tá 5 dólares, 25 reais, mano Enfim, tá aí, Sr. Mig Caralho, não sei porque que eu fiz isso Já no começo do vídeo, o cara dando dinheiro Assim, vai! Inclusive, participem R barra Famille, muito simples Mano, entra lá e participa Posta seu meme, engraçado, tá? Ele tem que ser bom Mano, ou fanart Enfim, tudo que seja bom sobre a gente Posta lá Pera aí, que agora eu tenho mil moedas Hein, Famille? Vou começar a premiar vocês Quem fizer, tipo, coisas muito legais, vou começar a premiar Não vai ser tão Bom o prêmio quanto aquele Quadro incrível, né? Que o Iris Breezy Ganhou, mas vai ser uma coisa Pior, né? Um pouquinho pior Que é dinheiro Não sei se vocês gostam disso, de dinheiro Vazou novos integrantes do Jornal Nacional Lá vem Fanta Oferece Jornal Nacional Fanta Oferece Olá, boa noite Boa noite, William Tudo bem? Todo mundo usando isso aqui, ó Todos os especialistas do planeta Concordam que máscaras salvam vidas Esse material aqui, mano Mas aí o idiota vai lá e se recusa a usar mais Na cara, tá? Não é tipo assim, ó Acha que tu é um ser humano se tu usa máscara assim? Isso aqui não adianta, mano Acha que tu evoluiu certo? Como se eu usar uma cueca e deixar o pau de fora? Nossa E quem usa assim? Tá só o saco pra dentro da cueca Nossa, que isso? Desse jeito aqui Muito obrigado Muito obrigado Boa Boa, Lisa Muito bom Vazou Isso daqui foi É só um teste que a gente fez Lá no Projac Pra ver se dava certo essa dupla Eu gostei Gostei de ter gravado com o Felipe O Jornal Nacional Não foi ao ar, tá? Não Isso daqui é imagem vazada Não sei nem como vocês pegaram Mas acredito que a gente possa fazer parte Dessa nova equipe Do Jornal Nacional Sim, mano Mano, ela até recortou, velho E detalhe Eu não tava do Chroma aqui Imagina o trabalho que não deu pra recortar tudo isso Pelo amor de Deus, velho Like Eu rindo de uma piada que o professor contou Só pra ver se eu consigo ganhar nota Nossa Tá querendo ganhar o professor no carisma Eu era assim, mano Cara Se os professores fizerem piada Mesmo que seja ruim Dá risada, mano Porque não é fácil pra ele, mano Ter que acordar seis da manhã Pra ir pra uma escola Dar aula pra pessoas que nem querem aprender E ficam conversando Enquanto ele tá explicando Então se você der uma singela risada De uma piada ruim Pronto, mano Já valeu pra ele Ele volta pra casa Com um pouco mais de felicidade Tá Eu por fora A música que eu tô escutando Foram poucos Os minutos pra conhecer A química bateu A gente ficou Eu moro na favela Lazonassus É... Não sei, mano Eu abro o TikTok Por dez minutos Não me perguntem O porquê eu faço isso E já saio com todas as músicas na cabeça, mano Todas as letras O pessoal faz a mesma coisa toda hora, mano Parece eu Ted Quarto de hotel mais caro do mundo Eu sou corredor de imóveis, tá? Eu posso julgar Aquele vídeo foi só julgando O quarto mais caro do mundo, mano Pra quem não viu, tá... Saiu ontem, né? Não Saiu quarta-feira, passado Mano, o quarto custa Meio milhão de reais E deve tá custando mais, tá? Porque o dólar aumentou O dólar tá quase seis reais Então tá, tipo, seiscentos mil reais Um quarto Do tamanho do meu apartamento aqui, mano Uma noite, tá? Seiscentos mil reais Uma noite aquele quarto Então tudo que aparecesse ali Não ia ser o suficiente, mano Pra ter valido a pena Pagar seiscentos mil reais Não dá Que isso? Bota o Goku cabeludo aqui Coloca um carvãozinho E sai ele sem cabelo Leozinho Achei criativo Mas não fez o menor sentido, mano Lick Simples Que que é simples, Ana? Mó tédio Sem nada pra assistir Não sei porque que ainda existe Pessoa triste Pessoa que tem Enfermidade no coração Sendo que é, ó Youtube.com.br Ted Games Ou Youtube.com.br Ted Games Live Que é meu canal de games Acabou, mano Você, ó Alfabeto do Ted Meu pai De novo isso? Vamos ver se é diferente do outro Tá atualizado Caralho, vai virar o Bolsonaro, mano Nossa Desculpa gritar com a mulher É só isso? Essa brincadeira? Família Goku careca Boa Nossa, foi muito tempo Lucas Game Nossa, foi muito tempo também Nunca mais chame alguém de lindo A tia louca Pera, Josiane A quê? Sofia da Puro Que fui a da Puro Segura Vocês tão ficando Boa Nossa, muito bom, mano Muito bom, Nick É sempre bom a gente ir atualizando De seis em seis meses Eu acho que dá pra gente fazer O abecedário do Ted Atualizado Porque vai saindo coisas novas O C Você poderia ter colocado careca Ele colocou careca? Deixa eu ver Caralho, vai virar o Bolsonaro, mano Ah, eu poderia ter colocado careca, mano Puta, ele colocou Caralho No P pensei que era pega do meu Uau Não, isso já parou, tá? Eu já me curei desse vício Já me curei de vários vícios, galera Eu tô 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 um rapaz mais Normal Acho que inclusive Você pode até assistir Os meus vídeos agora com seus pais É, não sei Pera, calma Espero me curar mais Aí depois você pode Meu primeiro post é aqui no Reddit Eu quero morrer com 27 Anúncio Eu quero morrer com 27 Ai, caralho Eu faço 27 Há poucos meses Daqui poucos meses E daí você é eternizado O Ted morre com 27 anos A maior estrela do YouTube E o YouTuber Não, tô vivo Porque eu tenho 26, né 27 eu vou fazer final desse ano Não, não, não Exclui o que eu disse, galera Jesus, não sei se você tá ouvindo, mano Mas era tudo brincadeira Caso o senhor tenha ouvido Eu não quero morrer Preciso fazer muitas coisas Eu preciso ser piloto de Fórmula 1 Que já tá programado pro ano que vem Eu começar a competir Enfim Nossa, inclusive Vocês sabem quanto custa Um carro de Fórmula 1 Um carro Um carro Vou mostrar Todo mundo quer saber, mano Eu sei que você tá interessado Pera aí Luan, se você cortar Eu vou te bater Carro de 125 milhões de reais Um carro da Fórmula 1 Tá vendo isso aqui, ó Muito mais caro do que jatinhos Esse carro aqui, mano Aí você tá lá dirigindo Sua Fórmula 1 E fala Ai, Ted Caramba Furou o pneu Nossa, quebrou a asa Quanto custa pra arrumar Asa dianteira 810 mil reais Só asa Pneu 15 mil reais Cada um Tá, o que eu tô fazendo aqui, né Mas enfim É uma Mano Se Imagina o Homem-Aranha Ser essa pessoa aqui, mano Pode imaginar Sou eu mesmo, mano Não vai falar pra ninguém, galera Minha mãe Filha, precisamos conversar Eu lembrando de todas as besteiras que eu já fiz Puta que pariu Ai, meu Deus do Cés Todos falando do Nobru Mas nós temos outro inimigo pra nos preocuparmos Quem? Delivery lanches 13.500 clientes cadastrados É meme? Virou meme o delivery lanches? Deixa eu ver Renato Renato's lanches A maior casa de lanches de extrema 40 tipos de lanches Eu já vi isso Eu já vi isso com o Mauro Renatão de quatro, não é isso? Quatro veículos à sua disposição Renato's lanches Rua Dona Olivia Número 15 Centro Venha comer o Renatão de quatro O lanche completo Detalhe que ele fala, né Temos quatro veículos à disposição Então você pode pegar um Pra vir te entregar o hambúrguer Pega outro pra fazer Uber Pega outro pra vender, né Você pode vender aquele veículo E outro pra você dar pro seu tio, né, mano Que tá precisando de uma moto nova O que é isso? Agora que eu fui ver, mano Bears Oi, Bears Até de começando outra série Bears de todas as idades Não é Bears, é Bears, tá? A partir de hoje A gente muda Não faça isso Não me dê esperança Na verdade, quando eu começo uma série Lá no canal de games Eu termino, tá? Hoje eu tô mais assim Tô mais compromissado Comprometido, né? A palavra Quando eu começo Eu termino Pode ser que ninguém queira, mano Mas se eu comecei Eu vou terminar Pera aí Não, 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 não Não leva como regra, não, tá? Porque o Runt Simulator Eu já perdi vontade de continuar, mano Ele atualizou, inclusive Tem coisa nova, mano Precisa entrar lá pra ver O que que dá pra fazer Nossa, eu não aguento mais Falar de Ted Careca Cinco segundos depois Ted Careca Ficou maravilhoso Te amo, Ted Pô, Felipe Obrigado, mano A gente se viu semana passada Pra gravar o Jornal Nacional E semana que vem A gente vai se ver de novo E aí, pô Vamos ver se a gente Sai pra tomar um suco de laranja E tal Conversar um pouco mais, né, mano Porque é corrido Engraçado Um bagulho que eu tenho que reparar Aqui no Felipe Neto, mano Felipe Neto tá chegando Em 43 anos já Por que que ele não tem Nenhuma entrada no cabelo, mano? Por que ele não tem Nenhuma entrada no cabelo, mano? O que que tá acontecendo com ele? Ele fez implante, né? Felipe Neto Para de esconder isso da gente, mano Você fez implante Não é possível Chegando aos 50 anos de idade já E não ter nada Nenhuma entradinha De pessoa véia Parou com isso aí, mano Parou Ele tá mentindo Alguma coisa ele fez Apresento a vocês Ted Terror Zap Ah Ah, essa é intro Que não é mais tão Zap assim Nem sei por que que tem Zap mais no nome, mano Antes era conversas de Zap, de terror, né? Mas hoje não é mais Ted Vamos parar os memes de careca? Bears Nossa, é cada hora Vocês vão mudando, mano É Bears Agora é Bears com E Não Não tem mais nenhum meme de Ted careca aqui O cabelo do Ted Depois de tantas mudanças Não tem nenhuma mudança, mano No meu cabelo Inclusive, eu acho que Mano, vai chegar uma hora Quando eu ficar um pouco mais velho Sei lá 30 anos, né? Daqui 4 anos Eu não vou poder mais usar Esse cabelinho aqui, né? Poder eu vou Mas eu não sei se, tipo Vai valer a pena Ficar com a franjinha Com 30 anos de idade Então eu vou ter que fazer um corte um pouco mais Maduro, né? Pra condizer com a minha Com a minha idade Então talvez um Um topete assim, né? Ó Um negocinho mais Né? Ó Ó lá, peraí Enfim, eu não sei Eu não consigo me imaginar Com outro corte de cabelo, mano Nem sei se eu combino Com outro corte de cabelo Psicólogos Você não pode ouvir imagens A imagem Só que agora o óculos do like mudou, tá? Toda vez que eu coloco o óculos do like Obviamente que você dá o like Só que olha que sutil Ó, de novo, ó Viu? É só uma fatiazinha aqui, ó É o reflexo que bate aqui, né, mano? Tem uma luz específica Apontada daqui pra lá Toda vez que eu coloco o óculos Ela liga E dá o reflexo Tá vendo, ó? Muito legal Galera, eu tô investindo em Em aparatos, né? Pra ficar Cada vez mais tecnológico Lápis O que que você fez com o Ted? Mano, isso aqui não é Isso não é por causa da nicotina do lápis E nem por causa da essência do lápis, tá? E isso é porque eu engasguei sozinho mesmo, mano Com cuspe Eu engasgo Às vezes ele entra pelo lugar errado Quando eu tô saindo da casa da minha amiga Mas eu tento puxar Mais Ai, como dói Se vocês ficarem errando Ortografia gramática, né? Simples Gramática simples, mano Tchau, irmão Um abraço Eu vou seguir meus sonhos por aqui, tá? A gente se vê, mano Pega o carro e vem me visitar Valeu Valeu mesmo Tchau Manda abraço pra mãe Isso me lembra De um meme que eu fiz com o Mauro Que é sempre muito difícil Se despedir das pessoas, né, mano? Eu fiz um meme com o Mauro sobre Mestre Falou, mano Falou, velho Valeu Valeu A sacola aqui Valeu Falou Falou Falou, mano Boa Falou Sempre tem que dar um tchauzinho, né, mano? Você nunca consegue simplesmente só Boa Falou É isso aí, falou Valeu Fala tchau uma vez só, mano Aí é nóis, hein? Tamo junto Falou Valeu, valeu Saudade de postar no Instagram, né? Saudade Se bem que hoje eu postei stories lá, mano Mas é feed que me falta Eu preciso postar coisa no feed, mano Quer ver a última foto quando foi? 15 de fevereiro Março, abril, maio Três meses que o cara não aparece no Instagram Pra postar coisa no feed, mano Mas até o final desse ano vai ter muita coisa lá De Fanta Ah, ele vai É um prazer pra ele, ó Ó, eu não consigo entender qual o significado disso Qual o sentido É óbvio que ele vai estar interessado É o que ele mais gosta, mano Deixa o pai, então, partir em dois O pai é parte em dois Filha da mãe O que ele acha que eu vou fazer? Ele acha que eu vou pegar a comida de cachorro E botar na boca, mano Ele não entende Faz três anos que eu nunca comi nenhuma comida dele Ele ainda acha que eu vou roubar dele pra eu comer Meu Deus Ted careca 8 bits, mano Muito bom Muito bom, velho O que que é isso aqui? Disse que era o Johnny Mas o Johnny tá aqui em cima Meu Deus, mano Camiseta do demônio Valeu, mano O Ted em menos de um mês Mudou mais que eu a minha vida toda É verdade Eu pensei nisso, mano Primeiro tava assim, normal Depois, plum Do nada Bochecha gorda Aí careca Depois tira a careca de novo Qual a próxima mudança? Fazer um Botox na cara Fazer o preenchimento labial aqui Pra aumentar Ah, como é que é? O que que eu faço, mano? Parei de confundir Eu não aguento mais Esse é o Ted Esse é o Mark Zuckerberg Bom, foi isso Obrigado Obrigado pelos memes Comprei moeda Pra dar pra vocês agora, mano A partir dos próximos vídeos Eu vou começar a distribuir moeda, mano Já que eu comprei Foram 5 dólares, velho Que caro Mas Se eu ver um meme muito bom Uma fanart muito boa Independente do que seja Mas Se for muito bom Eu vou começar a Distribuir dinheiro Como se eu tivesse Pagando pelo serviço, sabe? Eu acho que vocês merecem, família Então participem, mano Tá aqui na descrição O link pra vocês entrarem E participem Eu preciso de você lá Eu preciso dessa sua criatividade Que tá Escondida por medo Por vergonha Cria um fake, então Cria uma conta fake, mano Mas participa Posta lá Faz coisa legal pra gente Porque a comunidade gosta Um beijo, família Até amanhã